No Maracanã, nova vergonha em vermelho e preto. O Flamengo sofre a quarta derrota seguida e a terceira goleada por 4 a 1. Dessa vez para o Paraná, um dos últimos colocados do campeonato. Foi-se o tempo em que Flamengo no Maracanã era certeza de casa cheia. Numa das piores fases de sua história, o time enfrentou o fraco Paraná. Público, apenas 5 mil revoltados pagantes. 30 minutos de jogo e Paulo Miranda inicia mais um tormento para o time carioca. 1 a 0 Paraná. No finzinho do primeiro tempo, Silva aproveita a desestrutura do Flamengo para aumentar. 2 a 0. O Flamengo volta disposto a mudar o jogo, mas no caminho de Bebeto havia uma trave. Havia uma trave no caminho do Flamengo. O torcedor se ilude com as chances, mas recebe um banho de água fria com um gol de Reginaldo. 3 a 0. E um gostinho de já vi esse filme. Bebeto ainda tenta a reconciliação com esse gol de cabeça, mas não é o suficiente. Pelo menos recebe a solidariedade do torcedor. No final do jogo, Ricardinho confirma a fase negra do time carioca. Paraná 4, Flamengo 1. 4 derrotas seguidas, 15 gols tomados. Um número para deixar o torcedor rubro-negro revoltado. Isso é um absurdo. Tem que ter vergonha na cara. Que sair um time de futebol, clube de regata do Flamengo, não é qualquer porcaria que existe por aí. É falta de vergonha. Meus filhos, é vergonha de ser Flamengo. Trazer para ver o Maracanã e sair chorando, porque o Flamengo perdeu mais um. O Flamengo está acostumado a ganhar e eu também estou acostumado a ganhar. Ninguém gosta de estar perdendo. E a torcida, claro, vem de três derrotas, a torcida não está contente. E a gente tem que entender isso, pô. Quatro derrotas, né, Bebeto? Para amenizar a ira do torcedor, uma notícia. Romário está desembarcando no Rio amanhã de manhã. E segundo a mulher dele, Daniele Favato, o atacante não pretende voltar para a Espanha. As negociações entre o Valência e o atual Clube.